Algumas coisas fazem parte da nossa vida e não voltam mais O tempo não volta mais As palavras não voltam mais As pedradas não voltam mais As oportunidades não voltam mais E os momentos não voltam mais Então quando tem essa oportunidade de vir alguém Em missão, congresso, seminário E deve ter história a área Faça um esforço Invista Tenho certeza que é para o seu crescimento É para o meu crescimento também A gente acredita que é um pouquinho mais Eu trouxe quatro materiais Quanto vale a pessoa Viver aí uns 15 ou 15 aqui ainda Se você sentir um caldo no seu coração E quiser investir, comprar com algum casal Tenho certeza que o melhor investimento que você faz Não é dar um presente de vinho, uma garrafa finíssima O investimento que você dá Vai ajudar uma Bíblia Uma mensagem Uma oração Plantar um CD Plantar na vida da pessoa Viver aqui na guitarra e alocar filmes A pessoa passou por ter filmes Alocar filmes aqui Este é o melhor investimento Há muitos anos atrás Alguém investiu na nossa vida Se eu estou aqui Porque um dia Deus usou uma pessoa Para mandar uma palavra Para mim e para minha esposa Se não fosse essa pessoa Nós estaríamos aqui hoje Eu tenho certeza que existe Três céus agora Um céu Saltrônico O segundo céu Estavam os demônios Lutando com os anjos Lutando com o demônio E ele está dando o que falar para a gente E o segundo céu É com a terra No segundo céu Passa agora Os demônios Entramando aí Legiões E falam Aquele bar é meu Aquela briga Que teve casal Agora lá é meu Aquele homem Domino Fora do quarto A esposa Também Que a família Também é minha Aqueles botecos Aqueles motéis É meu Só que esses meus demônios Façam em cima dessa igreja E daí eles falam Lá eu não posso tocar Porque aqui Aqui é minha marca No sangue do cordeiro Você está contente No sangue de Jesus Posso ouvir o bem? Amém Glória a Deus E chamados de fé Que trouxeram a sua Bíblia Abre Jó 1 Que trouxe a Bíblia Coloca no seu coração Coloca no seu coração E repita comigo Eu sou o que a Bíblia Diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia Diz que eu tenho E eu posso O que a Bíblia Diz que eu posso Amém Acharam? João 1 Quem achou Posso ouvir o bem? Amém Quem não achou O saldo dominical Domingo de manhã Ah, está aqui passando Ah, ele já passou A cola para ele Eu estou aqui Achou, achou Amém Glória a Deus Seu belão João 1 Havia um homem Na terra de Urso Cujo nome era Jó Este homem Era íntegro E reto Temido a ter Os filhos de Álvaro do Mal Nasceram-lhe Sete filhos E três filhas Possuíam ele Sete mil ovelhas Três mil cabelos Quinhentas juntas E bois Quinhentas jumentas E tinha também Grande número de cernos Este homem Era maior de todos Do oriente Iam seus filhos A casa um dos outros E faziam banquete Cada um Por sua vez Mandavam Convidar as suas três irmãs Para comerem Beberem com eles Terminados os dias De seus banquete Jó e o chamavam E o santificavam Levantando-se E madrugada Ofereciam o local Do segundo núcleo De todos eles Pensando Talvez meus filhos Tenham pecado E blasfemado Contra Deus No seu coração Assim fazia Jó Continuamente Certo dia Os filhos de Deus Vieram apacetar-se Perante o Senhor E veio também Satanás Entre eles Diz o Senhor A Satanás De um vez Respondeu Satanás Ao Senhor De eu rodear a terra E passear por ela Então disse o Senhor A Satanás Ô me sebaste Meu céu De um chão Não há ninguém Na terra Sem velhante a ele Homem íntegro E rético Que teme a Deus E dizia do mal Respondeu Satanás Ao Senhor De me jogue Deus Em vão Acaso não tens Protegido De todos os lados A ele A sua casa E tudo o que tem A obra das suas mãos Abençoaste E os seus pés Se embusturam na terra Mas Estende a tua mão E toca-lhe tudo o que tem E ele Cercamente Para asseverá A ti e a tua face Diz o Senhor A Satanás Muito bem Tudo o que ele tem Está no teu poder Mas somente Contra ele Não estenda a mão Então Satanás Saiu da presença O Senhor Certo dia Quando os filhos E as filhas E Jó comiam E pediam vinho Na casa do irmão mais velho Vem o mensageiro A Jó Ele disse Os bois Lavaram As jumentas Passiam junto a eles E deram sobre eles Os tapeus E os tomaram Aos cegos Mataram Filho da espada Só eu escapei Para trazer a notícia E Satanás Ainda falando Vem o outro E disse Fogo do céu Caiu Fogo de Deus Caiu do céu E que mão As ovelhas E os cegos E os consumiu Só eu escapei Para trazer a notícia Estando ainda A ele falando Vem o outro E disse Divido-se Os caldeus E os três bandos Deram sobre os cabelos E os tomaram Os cegos Mataram O filho da espada E só eu escapei Para trazer a notícia 18 E Satanás Ainda ele falando Vem o outro E disse Teus filhos Tuas filhas Estavam comendo E beber Vim em casa Do irmão mais velho Quando de repente Sobreveio Um grande vento A banda Desde o deserto Deu nos quatro Cantos da casa E o tal caiu Sobre eles E morreu Só eu escapei Para te trazer a notícia Então Jó se levantou Rasgou O seu manco Rasgou a sua cabeça Lançou-se E a terra Adorou E disse No saindo O rei da minha mãe E no tonarei para lá O Senhor O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor E tudo isso Jó não pegou Nem atribuiu Deus falta alguma 2, 6 Diz o Senhor A Satanás Põe bem Ele será Ele está em seu poder Mas pouco lhe a vida Então saiu Satanás Aparece o Senhor E feriu a joa De chácaras marinas Desde a planta do pé Até a alta da cabeça Então Jó Tomando um caco De telha Para coelhos E raspar Assentou-se No meio da cinta Sou mulher Eu ainda Confessas A tua eternidade Ainda Conservas A tua eternidade Amadestou Teu Deus E morra Oremos Amado Pai Queridos Filhos de Santo A tua palavra Foi aberta A tua palavra Foi herida O meu esforço O meu desejo A minha carne Agora E morra Meu Pai Eu me escondo Atrás da tua cruz Que eu estudei agora A frente Derramando Chequenar Uma bênção Uma opção Especial Nesse momento De cura e inulação Que todos os planos Satanás expressadores Chegam por terra Que a pessoa Jogando Sentindo uma direção Pelo teu trono Brinca essa nave Meu Pai Com teu Espírito Santo Em que nós E que nós Sairmos aqui Estar Carcados A tua glória Glorificando Deus Santo Nome Posso ouvir o nome? Amém Já falo Você pode sentar Em nome de Jesus Já ministrei Joga empresário Joga empresário Joga jovens Joga jovens Joga homens E hoje Vou usar essa mesma A palavra Busca Joga um homem Inter E um homem Reco Onde Deus Tinha prazer De olhar pra ele Onde Deus Confiava nele Onde ele O queridinho de Deus Joga Passou por Sete Provações E por dezesseis vezes Jó falou Por que não me mataste No velho da minha mãe? Por que eu tive que passar por isso? Dezesseis vezes Por setenta e duas vezes Seus amigos o questionaram Por trinta e cinco vezes Ele o questionou Homem bombardeado Com palavras emocionais, psicológicas E com inseguridade O homem que tinha construído sonhos com a sua família O homem próspero O homem mais rico daquela região O homem que reuniu seus filhos ao final da tarde Os sete homens e três mulheres se reuniam Para adorar, para se glorificar Para se alimentar Existia comunhão, existia amor com a família Onde todos se assentavam Para dar dores risadas Todos se assentavam Para matar a saudade E Jó já era junto com os filhos Amigraciando aquele momento Tão importante na vida deles Eu paro por aqui E vejo como hoje está difícil A família se sentada na mesa E se reunir Como está difícil hoje Chamar irmão, irmã, pai, mãe Ah, se ela for, eu não vou Se a bonitora aparecer, eu caio fora Hoje está assim E cada dia mais a mesa da nossa casa está vazia Cada dia mais que o pai e a mãe sentados Perguntando para o outro Aonde que eles estão Aonde que eles estão Parece que as pessoas hoje Perdem o prazer De ser homem e família Eu lembro quando eu era criança Para os 10 anos atrás 14, 15 anos Papai falava A noite para mim Que o meu avô O falecido avô Que ele veio de navio da Itália Da criancinha Casou com a minha avó Ele disse Estado de São Paulo Sentava de domingo O avô e a avó Todos os netos Os filhos Irrespeitados Pensa, avô Pensa, avô E que gostoso que era Eu passava um dia Com meu primo Que eu me aprendo Brincando de bola Esconde, esconde Que delícia que era Eu ia embora E morreri saudades Semana que vem Eu vou ver de novo A minha família E hoje Que grande aniversário Natal Ano novo Dia das mães Dia dos pais Cadê a família? Onde que eles estão? O nosso único patrimônio É a família E nós estamos abandonando Virando as costas Para a nossa família Deixando a nossa família Em segundo plano Em segundo opção O meu desejo Minha vontade O meu sonho É a importância Minha família E temos visto Famílias que seriam frustradas Machucadas Infobuadas Reindicadas E chegando aqui na igreja E falaram Meu Deus Por quê? Por quê? Que eu tenho que passar por isso? Porque quando eu casei Eu tinha tantos sonhos maravilhosos Quando eu casei Eu vivia Uma conta de fadas Ela tocou Com os meus filhos Por quê que hoje Depois de muitos anos Mudou minha história? Por quê? Eu sei que muitos estão aqui hoje Perguntando Por quê? Que meu marido Não me procura mais Por quê? Que minha esposa Não me procura mais Por quê? Porque meus filhos Não querem que me vejam Por quê? Será que para nós Nós pararmos Irresentidos Não é que nós estamos errando Mas corrigir hoje Mudar hoje Mas não deixar para amanhã Amanhã eu beijo Amanhã eu abraço Amanhã eu passo Amanhã eu conto Amanhã eu brilho com meu filho Amanhã eu beijo com minha filha Amanhã 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 você pode não estar aqui E você vai deixar marcas na aula Das pessoas que ficaram aqui Amanhã eu já abraço Amanhã eu te vejo Amanhã eu passeio Amanhã eu te derro na praia Amanhã eu te derro no cinema Amanhã Quantas pessoas que estão com o amanhã No coração Essa manhã nunca chega Parece que nós vivemos de casa No castelo Algo de ninguém mais Tem expectativa de vida Sonhos Projetos Esperando a morte chegar E algumas mulheres Até a hora sem Deus Mata E salva Salva e mata Mas filha tem crente Na minha casa As pessoas vão De casamento Desde casa Onde deveriam se encontrar Tudo isso aqui é Jó Cadê a autoridade Do pai da mãe Desde casa Onde é que está Teus filhos agora Hum Estava balada Estava espiata Estava baladinho De treze milhinho Hum Parabéns pai Parabéns Às vezes o teu filho Vinha aqui na igreja Porque você não é exemplo Na sua casa O pastor O senhor Falou de três coisas Nós deixamos Para os nossos filhos Anota aí pai mãe Exemplo Exemplo E exemplo Nós temos que lutar Para a nossa família Nossa família Não é um descartável Porque um dia Deus vai cobrar O que fizeste Para a tua esposa O que fizesse O teu filho O que fizesse O teu marido O que fizesse A tua filha Para de ficar Brincando Em segredos Agora A verdade Em segredos Que é uma ponta Na casa Será que é difícil Para ele apontar O dedo na cara E falar E aí Eu vou falar Eu preciso de ajuda Também Até quando Ele vai me reivindicar Se eu fosse Reviar Um rim Uma batalha Então logo Eles pararam De brincar Na forma Que eu estou fazendo E assumir O papel de homem De mulher Dedicada Resgatar a família Se unir Aqui é mais Bonificando a Deus Para não prestar Nação Para não prestar Comunhão Carinha Amor Há quanto tempo Você não abraça Seu filho Há quanto tempo Você não abraça Seu filho Há quanto tempo Na vida Mas a alma Mas a alma Não merece A alma Tem sonhos Que deseja Em vontade De ser deixada Abraçada A alma A alma Está viva Pegando fogo E fala É É a praça Me beija Vamos mudar A história E fazer Igualzinho Estão construindo A vida A vida Nele Mas de repente Do nada Vem a rentaria Do nada Foi a casa Foi os filhos Foi o grano Foi a herança Do nada De repente Jó está embaixo De uma mangueira Eu creio Dez filhos Esforços Teres e caixões Um por um Meu filho Minha filha Meu filho Minha filha Minha filha É terra Dez filhos Pelas adulturas Nós nos enterramos Os pais Aqui Os pais Estão enterrando os filhos Com doença Com enfermidade E chega a escorce Para onde o sol E o céu E morra Mas eu sei Que uma mulher Agredita muito mais A pressão psicológica Do que um homem Eu quero ver você Homem O tanto que você Magou a tua esposa Que ela fique silêncio Se ela desvagoasse O que é que você Ia fazer Você iria bem fora Sai bem Vazer Do nada Vem as rentarias De repente Você entra aqui Nessa noite Com rentarias No seu casamento Com dores No seu casamento Com aflições No seu casamento Às vezes Não achando mais Consentido O meu fato Que vem de cedo O momento Eu recuo Mas eu tenho certeza Que essa palavra Está entrando no seu coração Já Em que nós Precisamos Ponder a vontade dele Em que nós Precisamos Atestar E a saída A solução Ainda Jesus está No todo Na nossa vida As rentarias Chegaria Chegaria na casa E joia Já não Ter uma oportunidade Debraçar o filho Debraçar a filha Não ter essa oportunidade E quantas vezes Nós somos presentes Nos filhos E a filha Que a esposa E o marido Que ele de casa Tchau Cheguei Oi Chegaria na mesa Todo mundo Conversando Tchau Boas risadas Ou vão tomar O vinho dele E todo mundo Sorrindo O que deu Hoje As histórias São todas Estorcidas E Satanás Está dando Um posse Em muitas famílias E nós vamos Deixar o Satanás Escrever a história Na nossa vida Tem pessoas Na igreja Que acham Que a vida Deus Vai ser Vida a Satanás Tem pessoas Acham Que uma casa Contido Certo A casa Contido Certo E nós Cada dia Mais Achando Que é tudo Normal Está tudo Certo A vida Está ótima A vida Não tem que mudar A minha vida Eu ainda não sou O homem que me esposa Sonha em pé Mas o pouco Que eu sei Que eu sou Hoje eu posso Fazer ela feliz Eu busco Cada dia mais Ser melhor Porque a minha missão Meu ovo Meu ovo Meu foco É amar minha esposa Amar minha esposa Companharia minha esposa Maris Quer ver seus filhos Terceiros Felizes Saudáveis Ame a tua esposa Honra a tua esposa Não deixe Para amanhã Se passeio Não deixe Para o poder Em nome de casais Está amarrado Que eu vou falar Em nome de Jesus Terceiro Você nem vai Estar aqui Em nome de casais Terceiro Jesus E chama O terceiro Que eu conheço Para o casamento Amarrado Em nome de Jesus Vai deixar Marcas Nesse período E vai chegar O seu filho Um dia Antes ele der Olhar para o seu Tom E falar Papai 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 Por que Papai 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 Por que Você não deu O braço A torcer Papai Papai Mamãe 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 Nossa senhora Com marca na alma O que a gente faz Nós nos explicamos Nossa senhora Tem isso atrás Eu não quero Isso para a minha vida Eu quero dizer Que a vida está aqui Estava chegando No cemitério Papai Que saudade De você Papai Que saudade De meu pai Que saudade De minha mãe Não deixe Para amanhã O que você pode Fazer hoje Mas pode Beijar hoje Abraçar hoje Sorrir hoje E nessa casa Nessa casa De lá Pujar a dedo E dar um sorriso Para tua esposa Dão um beijo Para tua esposa Acabam um tempo Que não fala Mais que você É o teu marido Para tua esposa Quanto tempo Porque a mulher Ela tem que escutar Todo dia Ou me falam Já falei Eu te amo Eu te amo Você falou No ano passado Homem assim A gente pode Mudar a nossa história Está na nossa mão Está na tua mão O homem Está na tua mão Mulher Está na tua mão Jovem Que está aqui Me escutando Oh, o teu pai Oh, a tua mãe Jovem Escuta os conselhos Do seu pai Jovem Quando ele fala Que não pode Não pode Jovem Esse dia O que ele tem Fala que ele Tocaram o seio Que a menina Já é considerada Uma constituta E nós temos visto Hoje a juventude Perdida no mundo Está no mês Que vai nascer Criança No Brasil No vento Porque em fevereiro No carnaval Uma permissão Do inferno Na fora E meninas São instrupadas E faz razão Sexuais Pêmaras E os pais Coitados E faz curtir Os filhos Que são os netos Está na hora De nós começarmos A viver O que está na palavra De Deus Descutar De Deus E viriam Os corpos De Deus Na nossa vida E nossa casa No dia Do céu Eu sei Que vocês Estão me ouvindo Eu sei Que os filhos Estão se confrontando Agora Eu sei Que vocês Estão se indicando Com alguma coisa Que eu estou falando Eu não sei Nós estamos Há sete anos Em casais Nós sabemos A dureza E a infirmidade Que tem Relacionamento E hoje Há muito mais Esforço Para separar Do que esforço Para reconciliar Não dá Não dá Não dá Não quer dar chance Não quer dar oportunidade Jesus poderia pegar Aquela turma Que é no chão E falar a linguagem De hoje Não dá Volte para o inferno Mas Jesus Vão desistir O inimigo em você Se nós estamos Aqui hoje Graças a Deus Se você está vivo A Deus Reclamos com você Deus tem sonhos Com você Amanhã Amanhã Acorda A Deus Muito obrigado A psicologia Diz São os primeiros 15 minutos Que vão preceder O seu dia Você aos 15 minutos Tota o joelho Na cama Olha A Deus Vai a frente Na minha vida Abençoe minha família Abençoe meu filho Abençoe meu filho Abençoe meu esposo Meu marido Não deixe para amanhã Muitas coisas Que está bem dentro Do seu coração Não deixe para amanhã A barriga Contra a camarão Que faz seis meses Que você não troca E você fala para o meu esposo Amanhã eu não troca Amanhã eu arrumo Amanhã eu não serve A gente vai deixando As coisas mais importantes Que é a família A essência Aquele que não é Seu sou Se dá prazer De me ver Eu saio que eu servi Seis horas da tarde Eu falo para a casa Eu vou para casa Eu chego em casa E eu falo Papai 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 Parece faz um ano Que meu filho não me vê Minha filha e minha esposa Como é que foi São dias Vamos tomar um café Eu falo para o meu filho não me vê Eu falo para os amigos Do mundo Esquecemos a família Mas o homem Deve uma noite E procura a esposa O que vocês estão Estão falando Aí a qualidade Muitas vezes Não tem opção Não tem plano Não tem opção É o A É o A E o A Muitas coisas Nós podemos resolver hoje A nossa vida Não deixar para amanhã O que nós estamos fazendo Nós estamos fazendo hoje Fazer hoje Arrumar hoje Concertar hoje Me perder hoje Rescretar o amor hoje Rescretar a família hoje Rescretar os filhos hoje Amanhã você pode Estar aqui Mas vai ficar Com a esposa No coração dela Vai ficar com os filhos Lute pela sua família Lute pelo teu sonho Lute pelo seu casamento O Espírito Santo Ainda tem planos Tem sonhos com vocês Não coloca o teu corpo Uma crise Olhe para a cruz Pai Está difícil Pai Não consigo mais Pai É muita humilhação Mas eu confio No milagre No meu casamento Só que o inimigo Ele vem minando Cada dia mais destruído Acabando com os sonhos Com as forças da gente A gente teria mais Não acreditando Na renovação E muitos da praça Estão trazendo Como se fosse O seu melhor A gente fala Ai meu Deus O que eu faço Quando eu chego O marido em casa E a tribulação chega Porque existem Doze e trigo Na palavra de Deus Estou vivendo Estou vivendo Outra dessa terceira Que é a tribulação E que eu vou Que chega um filho E fala Meu Deus Seu pai vai chegar O que eu faço Agora Vamos viver Os propósitos De Deus Se você está Brincando de ser crente O diabo Brincando de ser diário Enquanto você está Na igreja Brincando de O diabo Para o irmão Para a sua vida Para destruir O seu sonho E acabar Com o seu pensamento Com o seu sinanto Essa pessoa Que está do seu lado Foi Deus Que te deu Essa pessoa Que está do seu lado Foi o sonho De Deus Foi o sonho Do diabo A não ser A situação Que você está Mas não deixa Para amanhã O que você Tem que resolver Hoje Não deixa Para amanhã O que você Quer acertar Hoje Liga Uma pessoa Que você Tem que ligar Telefone Para ele Telefone Para ela Chega em casa Cadê meu filho Cadê minha filha Chega em casa Minha esposa Meu marido Deixe o Espírito Santo Voltar Que viram Tua casa E se alcança Sua casa É o cantinho Do céu Confira o Espírito Santo A minha saudade O Espírito Santo Meu amigo Me separar Do nosso Espírito Santo Entregue Tua causa Para Jesus Tu começa a carregar Sua almeia Esse bênção E sozinho É pesado O corpo é pesado E machuca a gente Entregue na cruz Fala Jesus Como antes Estou vendo Expectativa Informação No casamento Existimentaliza Na minha casa Mas eu sei Que tu já estava Perrando Eu sei Que tu já está Lutando o meu favor Eu sei Que tu está Na minha causa Eu estou Nesse congresso Por acaso Muitos são chamados Muitos são escolhidos E essa palavra Você está pensando Ah Se o João de Itaú Estivesse aqui Ah Se ela estivesse aqui Essa palavra Para você É para você Essa imanar A cidade de hoje É para você É para você É para você Vai deixar Para amanhã Você pode fazer hoje Vai deixar para amanhã Um beijo Um abraço Um olhar Um brilho de pegão Como eu te amo Vai deixar para amanhã Vai deixar para amanhã Existe uma história Se amanhã não vier Se eu soubesse que essa seria A última vez Que eu veria você dormir Aconchegaria você Mais perto de mim Eu rogaria o Senhor Que protegesse você Se eu soubesse que essa seria A última vez que você Que você saia pela porta Abraçaria e beijaria você E chamaria de volta Para a caçada E beijar mais uma vez Se eu soubesse que essa seria A última vez Que eu diria sua voz Filmaria cada gesto Cada palavra sua Para que ele pudesse Ver ou ouvir de novo Dia após dia Se eu soubesse que essa seria A última vez Caçaria um minutinho Esse ao dois Para dizer Eu te amo Ao invés Ao invés de assumir Que você já sabia disso Se eu soubesse que essa seria A última vez Estaria ao seu lado Partilhando o seu dia Ao invés de pensar Ah Tenho certeza Que outras oportunidades Virão Então posso deixar Passar esse dia É claro Que haverá um amanhã Para fazer uma revisão E nós vamos ter Uma segunda chance Para fazer as coisas De maneira correta É claro Que haverá outro dia Para dizermos Um ao outro Eu te amo Com certeza Teremos uma nova chance De dizer um ao outro Posso ajudar você Em alguma coisa? Mas no caso Deve estar errado Porque hoje É o último dia Que temos Gostaria de dizer O quanto amo você Espero que nunca Nós esquecemos disso O dia de amanhã Não está prometido a ninguém Jovem ou sério Hoje pode ser A última chance De segurar Bem apertado A mão da pessoa Que você ama Se você está esperando Pela manhã Por que não fazer hoje? Porque se amanhã Não vier Você com certeza Se arrependerá Pelo resto da tua vida De não ter gasto Aquele tempo extra No sorriso No abraço No beijo Porque você está Muito ocupado Para dar à pessoa Aquilo que acabou sendo O seu último desejo dela Então abrace hoje A pessoa que você ama Independente de que seja Abraça A minha verdade Diga no ouvido Que eu amo Enquanto que é junto de você Gaste tempo Para dizer Desculpe Por favor Me perdoa Muito obrigado Não foi nada Mas está tudo bem Porque se o amanhã Jamais chegar Você não terá Se arrepender No dia de hoje O passado não volta E o futuro Talvez não chegue Esse texto Foi leixado No mural Da comunicação Interna da boca Um dia depois Da queda do Boeing No aeroporto O marido Estou participando Que era a almoça Essa é a mensagem Vamos acertar O desafio hoje Não deixar para amanhã Vamos voltar para casa Tirando as gamas Dos olhos E olhando para nossa esposa Para nossa família Para nossos filhos Para nossa família Amanhã Tem que ser hoje Já falei aqui Três hoje Que existem na palavra de Deus Primeiro hoje Quando Jesus Foi crucificado Estava um ladrão Do lado do outro São povo E um ladrão Com crucificado Falou assim Imagina de hoje Quando chega lá Lembra de mim E Jesus falou Hoje E saímos A oração do Pai nosso Que sai no céu O Pai nosso Que era dia Que nos sai Hoje E o terceiro E o terceiro Hoje na Bíblia Vamos saber O que está Na atenção De Jesus No mar Como uma estratégia Para Jesus Ver Jesus Parou E falou Ei Deixa nessa água Porque hoje Chegou salvação Na sua casa Hoje chegou tudo Na sua casa Hoje chegou A transformação Na sua casa Hoje O milagre Chegou na sua casa Posso ouvir Amém Hoje A Bíblia não fala Amanhã Nós vamos estar No céu O Pai nosso Na dia Que é amanhã Jesus Vai estar Na sua casa Amanhã Apocalipse 3 20 Falei Que só pode Vato Deixe Jesus Entrar nessa porta Do coração Do seu casamento A sua família Deixe ele fazer A obra que vim fazer Tire a mão do pecado Tire a mão da mentira Tire o orgulho E o egoísta Na sua cara E comece a dar Para sua esposa Com paixão Com respeito Com amor Acreditando que Ele ações Não fez Deus ainda não Gostou o ponto Final da sua história Deus ainda Demonstrando Subicções Para sua vida Para sua família Corre ventanil Para sua casa Hoje Qual o mesmo Que está batendo Sua casa Hoje O que que Satanás Está roubando Sua família Hoje O que que Satanás Vai levar O seu esposo O seu marido Seus filhos Seus filhos Seus filhos Seus filhos Seus filhos O que que Satanás Está roubando Hoje Você já perde A sua esposa A sua esposa Encarre cada luta Cada universidade Que você passa E vai faltando Os montes Porque eu tenho certeza Que a vitória Chega O diabo pode ter poder Carregardar Suas bênçãos Mas o diabo tem poder Que na hora Que o Deus tem o poder Na hora Que ele quer operar Transformar Agir Ele faz do jeito Que ele quer Na hora Que ele quer No momento Que ele quer E é hoje Que Deus quer lidar Com a história Não volte para casa Do jeito que você entrou Às vezes você entrou Que triste Na cara Ah, vou falar na igreja A palavra do cara É legal Não se tivesse muito legal Saudade do pastor O louvor É uma bênção Eu vou lá Já senti o postão Chegou no Brasil Eu vou lá Amém Que você veio aqui Mas volte para casa Com essa palavra No teu coração Volte para casa Tem a chance A saída A esperança Volte para casa Que Jesus vai estar com você Volte para casa Que Jesus tem saudade De você Volte para casa Acreditando em você Volte para casa Que Jesus Te mandava Volte para casa Que o mesmo Espírito Que está aqui Que está na tua casa agora Na sua dispensa No seu quarto Na tua sala Na sua casa E teus filhos Ele é o onipotente Ele é o presente Ele está lá agora Ele está lá agora Às vezes nós não conseguimos Checar onde As pessoas Se nós tiverem salvação E sejam Mas a nossa oração A nossa fé Pode alcançar eles agora Traz-te, pai De volta Amarelo Para casa Traz-te, eu De esposa De volta para casa Traz-te, eu De volta para casa Assim que pai A chama tomou Na casa Que a casa deles Pode ser a central Terapeuta do amor Ou o Espírito Santo De Deus Tira a mágoa O amor O ódio Aquele que machucou A oração dele ou dela Enche o teu amor Agora Enche o teu amor Enche o teu amor Enche o teu amor Enche o teu amor Eu há sete anos atrás Eu estava Estava quase na vida Do que vós No fora E hoje eu estou aqui Sabe do mesmo Deus Que fez um milagre No meu casamento Que não quer fazer um milagre No seu casamento Você acha que você nasceu Com a sua partida Feito da família Você acha que você nasceu Com a sua família Você tem que enganar Deus tem o melhor Para você nessa terra Que é essa vida E você vai ter o melhor Final do ano da tua vida Que é a tua família Para estar sentada A mesa Glorificando a Deus Você vai tratar Aquelas fortes Que é a tua família Dando o testemunho Que eu estou se dando Dando o milagre Que Deus me fez Na tua vida Quero passar um filme Agora Rapidinho Presta atenção Nessa mensagem Que eu estou se dando Abraçar os filhos Meus tempos Tevam sonhos Os planos Eu tinha certeza que o sol queria mais um minuto Um minuto Para beijar o filho Uma filha E manter essa oportunidade